Mulher que foi baleada na cabeça ao lado do filho em Aparecida de Goiânia desistiu de sair do estado horas antes. Ela fugia do ex-marido, principal suspeito de encomendar o crime. Imagens mostram a mulher na rodoviária de Goiânia. Maiane Silva de Souza, de 21 anos, estava com um filho de 1 ano e 10 meses quando foi baleada na cabeça. O caso aconteceu no domingo, no Jardim Elves, em Aparecida de Goiânia. A criança não foi ferida. Testemunhas informaram que o autor é um homem que se aproximou e realizou dois disparos contra Maiane que estava com uma bolsa e tinha ali uma pequena quantidade de dinheiro e outras duas mochilas mas nada foi levado, apenas um aparelho celular e a polícia sabe exatamente o porquê. De acordo com a delegada que investiga o crime, haviam ameaças de morte registradas no aparelho feitas pelo ex-marido da vítima através do WhatsApp de dentro da penitenciária de Belém do Pará onde o homem está preso desde novembro do ano passado por tráfico de drogas. Maiane era ameaçada porque o ex-companheiro não aceitava a separação. Tudo foi confirmado no depoimento do pai da vítima feito na tarde de quinta-feira. Os áudios das ameaças serão divulgados na próxima semana. O depoimento do pai veio para confirmar as informações que nós tínhamos de que realmente a vítima estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro e devido a essas ameaças ela estaria indo para a cidade de Lucas do Rio Verde para fugir das ameaças. Maiane não morava em Aparecida, onde foi baleada, mas em Belém, no Pará. De acordo com o depoimento do pai da vítima, ela tentou fugir. Nas passagens rodoviárias, o trajeto que ela seguiu. A mulher saiu no dia 7 de setembro de Castanhal do Pará e chegou em Goiânia no dia 9, no último domingo, às 7 horas da manhã. Partiria da nossa capital, às 10 horas da manhã, com destino a Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Por que a mulher desistiu de seguir viagem? Pergunta que a investigação tenta agora entender. Veja o momento em que a vítima sai da rodoviária instantes depois do desembarque. Ela aparece com o filho no colo. Depois, mexe na bolsa e em seguida sai. Com certeza não poderia imaginar que seria baleada cerca de 5 horas depois. A jovem continua internada em estado grave, na UTI do Hugo. A criança, que foi amparada pelo Conselho Tutelar, deve retornar ao Pará com o avô, que veio para a Aparecida de Goiânia prestar depoimento. O retorno deve ser na próxima semana, após autorização do Ministério Público. No dia 31 de agosto, a vítima registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro por ameaça em Belém do Pará. A Polícia Civil de Goiás espera agora diligências da Polícia Civil do Pará e, nos próximos dias, deve apresentar o mandante e o executor do crime. A vítima morou alguns meses em Aparecida de Goiânia com seu ex-companheiro em 2017. Música Música